Eu tô te olhando há mau tempão E você nada, se eu viro mexe comigo Se eu te olho vira a cara Quero um minuto só pra falar uma parada Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa 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 No pagode ela samba, no funk ela se acaba O Black só quer um minuto pra te falar uma parada Chega no vidim e fala, e fala, e fala Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa Eu tô te olhando há mau tempão E você nada, se eu viro mexe comigo Se eu te olho vira a cara Quero um minuto só pra falar uma parada Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa 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 No pagode ela samba, no funk ela se acaba O black só quer um minuto pra te falar uma parada Chega no ouvidim e fala, e fala, e fala Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa Caraca, vai ser gostosa assim lá em casa Tchau